Olá, bem-vindo ao canal Salmos e Provérbios da Bíblia. Aqui nesse canal, você terá a leitura dos mais belos, inspiradores e poderosos Salmos e Provérbios. O que é Salmos e Provérbios? Vou fazer um pequeno resumo para você entender melhor. Salmos. O autor da maioria dos Salmos, também chamados de hinos, são do rei Davi, que escreveu pelo menos 74 poemas. Acredita-se que Asaf seja o autor de 12 Salmos. Os filhos de Corá escreveram cerca de 9 Salmos, e o rei Salomão escreveu pelo menos 2. Os filhos de Emã, e Corá, e Etã, e Moisés, escreveram pelo menos 1 cada. No entanto, é dito que existem 51 Salmos cujos autores são desconhecidos. O período de composição dos Salmos é de cerca de 1440 anos antes de Cristo. Esse foi o período do exílio de Israel, do Egito até a prisão da Babilônia. Esses poemas nos permitem rastrear eventos históricos, especialmente com Davi em sua vida. Por exemplo, ele escapou da perseguição exercida pelo rei Saúl, Salmo 18, 52, 54. Como outras tradições culturais, a poesia hebraica também está intimamente relacionada à música. Portanto, embora as formas possíveis de recitação dos Salmos não possam ser excluídas, mas dado ao seu gênero literário, eles são corretamente chamados de Tahrilin em hebraico, isto é, cânticos de louvor. E em grego, os Salmos, isto é, acompanhado pelo cântico de voz dos Salmos, ainda, cantando e orando com instrumentos musicais. Os Salmos também são poesia. Assim, os Salmos também nos convidam a voltar a atenção para a vida e a história. Entre eles, percebemos que Deus está sempre presente e disposto a formar uma aliança para lutar pela construção de um novo mundo. Provercas A história desse livro, do Antigo Testamento, pode ser rastreada até cerca de 900 anos antes de Cristo. E destaca-se os antecedentes do reinado de Salomão. Quando a economia do Estado de Israel atingiu seu auge, devido ao enriquecimento político e cultural. O livro de provérbios foi escrito por vários autores. É uma coleção de ditos famosos de alguns sábios. Entre eles, o escritor mais famoso foi o rei Salomão. Os provérbios não são apenas uma antologia, mas também uma coleção relacionada aos patrões divinos. Esse livro é um exemplo da tradição da sabedoria bíblica e levanta questões sobre valores, comportamento moral, o significado da vida humana e comportamento correto. O tema recorrente é o temor a Deus. Obediência à vontade de Deus é o princípio da sabedoria. A sabedoria é elogiada por seu papel na criação. Deus, primeiro, a manifestou desde o início. E como os seres humanos se preocupam com a prosperidade, como base em sua própria criação e vida, buscar a sabedoria é a essência e o propósito da vida. A primeira parte, capítulos 1 a 9, convida inicialmente os jovens a trilharem o caminho da sabedoria. Dez instruções e cinco poemas sobre a sabedoria personificada nas mulheres. Do capítulo 10 a 22 a 16, é dividida em duas partes com 375 coloquialismos. A primeira parte compara o sábio e o tolo, ou o justo e o mau. E a segunda parte compara as palavras do sábio e do tolo. A versão dos capítulos 25 a 29 é atribuída a Ezequias, que contrasta o tema da justiça e da desvantagem com os ricos e pobres. Provérbios 30, de 1 a 4, as escrituras de Agur, introduz a criação, o poder de Deus e a ignorância humana. Sendo assim, nesse canal você terá com frequência a leitura desses maravilhosos salmos e provérbios. Trazendo assim muita alegria para sua alma, paz, prosperidade, alívio para os dias maus, regozijo para os dias de alegria. Você será outra pessoa quando der ouvidos ao que dizem as escrituras. Não hesite em ver esse vídeo e repeti-lo inúmeras vezes. Fazendo assim, você obterá o máximo de benefícios escritos das sagradas escrituras. Benefícios esses, tais como, ao dormir, um sono tranquilo, irreparador. Ao acordar, um dia de paz e prosperidade. E ao entalhecer, ser a pessoa mais grata da face da terra, por ter vivido mais um dia com a graça de Deus. Salmos poderosos que mudam a vida de pessoas. Seja grato, seja grata, seja feliz. Se esse conteúdo traz para você algum tipo de benefício, faça o seguinte, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E ative o sininho. Isso vai ajudar muito, pois toda vez que for postado um vídeo, você será notificado. Também, compartilhe esse vídeo com seus colegas, parentes e grupos sociais, pois vai ajudá-los a obter todos esses benefícios aqui escritos. Também, compartilhe esse vídeo com seus colegas, parentes e grupos sociais, pois vai ajudá-los a obter também todos esses benefícios aqui descritos. Sendo assim, vamos à leitura do poderoso Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas verezas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. É a mesma coisa que eu ande pela implica em Caritas do Senhor. O que é isso?